Música Fala aí galera Brotufo, Fera que novamente trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje Um vídeo que a galera tá pedindo aí do Sansei e Cosmo Fantasy Pra trazer pra vocês como modificar a base aqui, os personagens da tela inicial Certo? E como salvar sua conta Eu não sei o que que acontece nesse jogo, né? Que ele dá um erro Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente você vai clicar aqui onde tá o ícone do personagem ali, né? Com a borda Certo? Você dá um clique nele e vai abrir esta parte aqui que você pode mudar o seu nome E tem aqui ó, Base Customization Aqui você seleciona, você clica em cima de qual personagem você quer mudar Vou mudar o Mundiares Você espera carregar aqui e vai ter o nome dos personagens que você pode utilizar Ó, aqui eu vou colocar o... Eu vou colocar o Camus aqui do lado e no lugar do Tchaca Vou dar um clique aqui no Tchaca No lugar dele eu vou colocar o... Eu vou deixar o Tchaca mesmo Então é isso aqui ó, você clica em cima do personagem que vai aparecer Aqui os nomes e você seleciona quem você quer colocar e muda e modifica o personagem ali ó Tem esses daqui, alguns não tem como o Radamantes, esses personagens aí de banner novo Não tem disponível para você colocar, tem os cavaleiros de ouro aqui e tal Quer ver? Eu vou trocar o... O Shur aqui ó, vou colocar o... O Ayolos Sagitário O Ayolos O Ayolos O Ayolos aqui ó O Ayolos Vamos colocar ele aqui no lugar do Shur Aí, beleza Aí ó, é fácil galera, é bem simples Você vem aqui no canto esquerdo aqui no ícone do personagem né Você clica nele Aí vai abrir aqui ó Aí você... E o que mais você pode mudar? Aquela borda que eu estou utilizando Pra isso, o que você vai fazer? Você vai aqui em Change Change Aqui é pra trocar o nome Você precisa gastar 100 Holy Stones pra... Holy Stones pra poder mudar o nome se você quiser Depois do de novo, depois você já tiver colocado um nome O primeiro é grátis Depois pra você trocar, você precisa pagar Então aqui ó, você vai vir em Avatar E aqui você pode selecionar algum desses aqui Pra deixar como seu principal O primeiro é o Pegasus Eu coloquei o Fênix que eu acho mais top Mas você pode colocar qualquer um desses Aqui em Avatar E aqui em Frame É a borda que você pode mudar Tem várias bordas ó Que vai... Que disponibiliza Né? Que você pode conquistar também E ir fazendo... É... Arena, esse tipo de coisa E tem essas aqui dos aniversários Tem a normal A do primeiro aniversário E a do segundo aniversário aqui Que é a que eu estou utilizando Certo? Então é bem simples Pra você modificar a base dos personagens Da tela inicial Modificar a borda do seu personagem Essas bordas elas já vem abertas Porque elas são gratuitas, né? Para todo mundo do jogo Então você já pode colocá-la diretamente no seu E Avatar você muda o rostinho do personagem Que vai aparecer Player Name pra mudar o nome Certo? Então aqui fica explicado Essa parte E aqui você vem aqui em Data Transfer, galera Na parte de baixo Aqui tem os quatro quadradinhos Data Transfer Aqui ele vai abrir essa opção Você dá um OK Aí ele vai aparecer as três opções Google+, Facebook E o que eu estou utilizando, galera Eu estou utilizando o Passcode Que é o primeiro Você clica nele Ele vai abrir um código Uma IDE e um código Que você vai utilizar depois Você pode deixar salvo E aí você vai utilizar depois Se caso você desinstalar o jogo E se colocar de novo O que eu disse no começo Que está tendo um erro É aqui do Facebook do Google+, Que eu tento conectar E não aparece se está conectado ou não Então isso eu não sei Eu tento linkar E não dá resultado Eu linko Tudo, conecto lá Continua e tudo certinho Mas aqui não aparece resultado nenhum Basicamente Certo? Então Eu não sei Mas o do código aqui Você clica Ele vai aparecer o código Tal Aí você pode utilizar Eu tirei print, né? Da tela E deixei guardado Se uma hora Caso eu precisar Utilizar Certo? Então É isso que eu queria trazer pra vocês Umas dicasinhas aqui Básicas E se vocês tiverem alguma dúvida De upar cartas Esse tipo de coisa Vocês deixem nos comentários Que aí eu vou trazer um vídeo Explicando pra vocês A parte de De upar cartas O pau-personagem O que faz Isso O que faz aquilo A gente traz aí E explica pra vocês Certo? Mas por enquanto É isso aqui Que foi um inscrito Que pediu Pra mim Explicar pra ele Eu falei Eu vou trazer um vídeo Então Porque as vezes Tem bem mais gente Precisando das dicas Certo? Então essas são as dicas Galera Data transfer Aqui É pra você Linkar a sua conta Pra você Linkar a sua conta Aqui E Change É pra você Mudar o nome O avatar E a borda E base Customization É pra você Mudar os personagens Da tela inicial Do seu jogo Certo? Então é isso aí pessoal Espero que tenham curtido Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o like O favorito Se inscrever no canal Um abraço E valeu E valeu